Ahn, seguinte, Spyro hoje né, bem, eu mudei de ideia, pelos simples fatos, por dois fatos, número 1, eu ainda tenho que treinar um pouquinho as outras duas fases que vem no Spyro agora, porque também não dá pra anubar sempre né, número 2, eu perdi tudo que eu tinha em Kaiser Mario World, percebam que eu tô com 5 vidas, porque eu tive que recomeçar o jogo todo de novo, porque eu perdi meu save, eu perdi meu save, tive que começar o jogo todo de novo, por esse motivo eu resolvi, já que eu já fiz todo o jogo de novo, tô até um pouco mais apto ao jogo, vamos fazer logo isso né, então é isso aí, vamos pra última fase do Bowser, e é isso aí, vamos ver em quanto tempo a gente consegue fazer esta bodega, então vamos lá, tentando ser o mais rápido possível, porque é esse o desafio do grande Chapola, e vai, vai, ae boa, começamos bem, de primeira, ae boa, nós estamos indo tão ruim, então essa parte que eu lembro, ah, essa vai ser mais difícil, eu tenho complicações nessa, muitas complicações, porque, ah, ah, até consegui, então agora, corre, pula, ah não, era aquela parte, corre, pula, Mano, é só dar um pulo, vou dar um carpado, então vai, carpado, boa, agora, você bate, e agora eu venho, haha, toma, essa, e agora, ai, essa parte é chata demais, tá bom, eu ia até conseguir, vai, ae, consegui, agora é a segunda vez, um pouquinho depois, porque, ai, porque agora tem munchers, munchers é o, é o, é o, é a palavra desse jogo, munchers, munchers, munchers aqui, munchers lá, munchers em todo lugar, né, porque esse jogo adora, munchers quase, tá bom, afundou, vai, boa, linker, última parte, tá bom, vai, quase, vai, demorei, vai, demorei, vai, não reserve o que você tá falando, mano, nossa, quase, pula, arre, grande linker, e estamos quase no final, essa é a parte do castelo 4, ah, eu lembro do castelo 4, eu tinha raiva daquele castelo, eu odiava o castelo 4, então, vamos esperar as bolas de beisebol passar, porque eu não gosto de bolas de beisebol, são os chucks que jogam beisebol, uns são os charging, outros são, uns são os quarterback, né, não, você joga futebol americano, naquele ele joga beisebol, é diferente, ai, essa parte é muito chata, eu odeio essa parte, nossa, vai, sai, cara, ae, boa, mano, eu simplesmente acho horrível, esses caras de beisebol, vamos lá, tá bom, calma, ai, entrei, nossa, consegui mesmo isso, estamos chegando quase no final do castelo, ele não é grande, isso que eu me surpreendi, o castelo é muito curto, só tem algumas salas, assim, acho que essa é a última, se não me engano, pra ir pro chefe já, ô caramba, mas também serras não são legais, serras mais munchers, lembra muito da primeira fase, a terceira fase, a fase da água, eu odeio, não, era quase água, era meio água, né, então, é meio difícil, vamos pular, vai, E eu, ahn, sobre o vídeo passado, eu cantei muita música de anime, né, isso me, não, não vou cantar de novo, porque eu sei que eu sou horrível, eu não quero machucar o ouvido de vocês, mas, quanto a cantar essas músicas, eu queria saber, qual é o anime prefido de vocês? Bem, ahn, o meu, é um anime não muito conhecido, que o meu amigo me mostrou, fiquei apaixonado por aquele anime, que é o Sword Art Online, vou deixar uma foto aí, e quem sabe um episódio, porque, nossa, eu amo aquele anime, é um anime gamer, então, por isso, eu amo, e eu, sei lá, adorei a ideia do anime, achei ele muito legal, não ganha do Dragon Ball, pra muitos, não ganha do Dragon Ball, pra mim, ganha de qualquer outro, é o melhor anime do mundo, pra mim, quer dizer, é o que eu mais gosto, né, então, não tem discutão, é gosto, como o próprio Red disse, gosto não se discute, então, é o meu anime mais favorito, dá pra fazer isso certo, eu sei fazer isso, aí, aí, boa, se não me engano é o chefe já, né, é, é o chefe, caramba, eu já cheguei no chefe, está muito fácil, vamos ao chefe, ok, eu sei que o Bowser vai aparecer, é só decorar a música, então, tá, o Bowser está ali no canto agora, ele vai, está de um lado para o outro, está em cima de mim, ele deve estar aqui agora, deve estar ali, deve estar aqui, ele vai jogar aqui, é aqui que ele vai jogar, Bowser, ah, está aqui, tá bom, já te achei, já te achei, Bowser, ah, droga, levei dano, Bowser, ah, consegui, muito na sorte, mas consegui, e agora, é hora dos foguinhos, senhora dos foguinhos, ok, wow, vou conseguir um cogumelo agora mesmo, então, vamos salvar, e, vamos lá, oh, opa, pit, está feio pra caramba, sabia, e aí, o cogumelo, vamos continuar a batalha, Bowser, estamos iguais, estamos iguais de novo, e agora você vai atacar bolas de ferro, né, lembro bem, agora são bolas de ferro, se não me engano, você vai atacar a cor uma bola de ferro, então, se prepara, nossa, olha o que eu falei, ok, você tacou a bola de ferro, agora, joga os bichinhos, oh, outra bola de ferro, não, não gostei dessa não, então, você tacou a bola de ferro aqui, eu levei dano, porque eu sou um idiota, e agora, bola de ferro de novo, cadê, bola de ferro, bola de ferro, ah, você está aí, né, você não vai ter chance, cara, eu vou te vencer, mesmo que você seja um fantasma, você não pode lutar contra o Super Mario, vamos lá, ah, você está aqui, né, ah, ah, droga, ele achou, ah, droga, ele achou de novo, ele está conseguindo interceptar meus ataques, isso não é legal, maldito Bowser, consegue prever meus movimentos, filho da mãe, bola de ferro ameaçadora, não gosto de uma bola de ferro ameaçadora, Mario, faça alguma coisa, Mario, ganha desse cara, não é legal, ah, tá bom, já achei, Bowser, ah, não, demorei muito, agora ele vai, ah, ele achou eu, não, de novo aqui, vai, boa, Mario, minúsculo, mas tranquilo, eu não tenho interesse em ganhar do Bowser grande, eu não preciso ganhar dele como grande, opa, ah, tem mais uma vez, tudo bem, cadê você, Bowser, cadê você, Bowser, Bowser, calma aí, Bowser, não precisa tacar bolas de ferro ameaçadoras em cima de mim, cadê, será que está aqui? É legal o rosto do Mario olhando para cima, a música mó de, nossa, caramba, hein, Mario, a música mó de morte, né, e eu, tranquilo, olhando para o teto, porque é legal olhar para o teto, né, Mario, olha para o teto, Mario, é divertido, ah, agora você está aqui, mano, de novo, você não pode simplesmente pular em cima desse bicho, então, ah, 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 eu não estou conseguindo pular em cima de um desses bichinhos idiotas, ok, corre, pulou, jogou, ih, quase, se eu tivesse pulado, eu pegava ele, não, droga, bola de ferro ameaçadora, De novo, mano, isso não tem graça, droga, agora eu acerto, ha, toma a balança, agora vai embora, Agora ele vem com tudo para cima de mim, o que eu não vejo e taca bolas de fogo, cara, eu acho os foguinhos tão legais, tão do mal, Eles deviam ter sido mais para frente na série, é mó legal isso, e agora parece a Peach, sua feia, me dá o cogumelo, uhuuu, E agora é a hora do, nossa, agora, a hora do Bowser, do mal, terrível, extremamente do mal, Super Bowser, do mal, Bowser, do mal, Cara, tenho medo de você, não, tá bom, Mario, ganha, vai, Mario, acaba com esse jogo de morte, não, não acaba não, Oh, caramba, esqueci, dois, corre, dois, corre, aí, eu consigo prever seus movimentos, Bowser, eu não sou o mesmo infantil de sempre, Ai, ele me acertou, não, o que, ah, ele me persegue, pensei que ele andava de um lado para o outro, Oi, então, agora vem, rá, errei, de novo, rá, ah, ele me acertou, tá, atrás de mim, vai, não, errei de novo, Tá, agora eu sei que você tá aqui, e eu atirei errado, caramba, ele me achou, ele me achou, não, droga, ele tá me achando, Isso não é legal, rápido, continue, continua, gente, vida, o que ele, ah, droga, Tá bom, vamos de novo, Bowser, você consegue prever meus movimentos, não, tira do pause, estava no pause, E eu não percebi, tá bom, toma, rá, te acertei, agora, de novo, ah, eu errei, eu não atirei para cima, Eu sou um idiota, agora vai para cima de mim, jogou as ferramentas e, rá, peguei, rá, tchau, Bowser, Ele é muito tranquilo, sério, é muito fácil, é muito fácil, eu zerei Mario World, cais o Mario World, zera, do moleque, E nessa última fase, eu nunca joguei tão bem, a aventura de Mario terminou, e eu vou cortar esses créditos, porque disseram que lhe dá flag, tchau, 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 tchau